Oi, oi pessoal! Aqui é a Giu do Nuvem Interária e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de livros da Zahar. Eles ficam nessa seção da estante, onde eu coloco alguns clássicos, alguns infantos juvenil mesmo, né, e os livros mais coloridinhos que eu tenho. Então, assim, é um cantinho bem especial da minha estante, inclusive é o cantinho que vocês mais assistem, assim, mais veem nos vídeos, né. Então, hoje eu vim mostrar pra vocês essa minha coleção, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade, que gosta dos livros da Zahar, assim como eu. Então, eu vou mostrar cada um deles com detalhes pra vocês. Eu vou começar com as edições de bolso da Zahar. Eu tenho esse aqui do Júlio Verne, que é a Viagem ao Centro da Terra. Todos eles têm essas edições lindas, pra quem já conhece o trabalho da Zahar, vocês sabem que ele sempre tem, assim, quarta capa decorada, tudo combinando, né, com o estilo do livro. E tem também ilustrações, mesmo nessas edições de bolso. Quando me perguntam quais livros, assim, de bolso eu indico, eu indico muito essas edições da Zahar, porque realmente são bem bonitinhas, bem confortáveis pra leitura, o papel também é muito bom. A diagramação também. E tem essas ilustrações super lindas. Esse aqui eu ainda não li, mas com certeza vai ser o próximo da fila do Júlio Verne. Tenho também os Maias, de Essa de Queiroz. E essa edição tá linda demais, gente, tá toda caprichada, tá meio vintage, assim, né, os tons que foram usados aqui na diagramação, no design mesmo do livro. Eu, particularmente, achei muito lindo, eu tenho muita curiosidade com essa história. Se vocês já tiverem lido, por favor, me falem aí, que eu morro de curiosidade, morro de vontade de ler esse livro. Tem o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, de Howard Pyle. E eu adoro a lenda do Rei Arthur, então também é um livro que eu morro de vontade de ler. Esse aqui eu ainda não li, então tá na minha fila também. E como eu falei pra vocês, essas são edições muito legais pra se lerem em edições de bolso, né. Então, certamente, esse aqui eu vou ler em breve, assim que eu conseguir um tempinho pra eu colocar na minha fila de leituras, né. Tem esse aqui, que é As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, e Através do Espelho, que Alice encontrou por lá, do Lewis Carroll. Eu não li nessa edição, na primeira vez que eu li, mas essa edição tá bem bonitinha, bem clássica, né, bem tradicional, assim, da ZAR. Acho que foi uma das primeiras edições, livros da ZAR que eu tive, e eu sempre achei muito bonitinha essa edição. Fora as ilustrações, né, que são a coisa mais linda também. Esse aqui é o Contos de Fadas, de Perrault, Green, Anderson e outros. Então, tem vários contos de fadas por vários autores diferentes. E tem uma apresentação da Ana Maria Machado. Esse livro que eu já li, ele realmente é muito bom, tem muitos contos interessantes, com informações extras. Tem essa apresentação da Ana Maria Machado, que é muito legal também. E as ilustrações são até coloridas, então é bem legal. É uma edição muito boa pra se ler. E tem muitos contos interessantes aqui, gente, sério. Assim, esse livro é uma preciosidade mesmo. Olha só as ilustrações, gente, que bacana. Tem muitas ilustrações, ó. Esse é o Drácula, do Brain Stalker. E esse eu também morro de vontade de ler, não li ainda. Se vocês já tiverem lido algum desses e gostem da história, recomendem, deixem aí nos comentários pra mim. Porque, realmente, eu tenho muita vontade de colocar alguns desses livros aí nas minhas próximas listas de leituras. Mas são tantos que, às vezes, eu fico até em dúvida de qual eu ler primeiro. São todos maravilhosos. Esse aqui é a Bela e a Fera. Tem as duas versões, a clássica e a original, por duas autoras, né. Cada uma é de uma autora diferente. Um é da Madame de Beaumont e o outro é da Madame de Villeneuve. E essa edição também tá super bonitinha. É muito interessante pra quem gosta da história da Bela e a Fera. Tem ilustrações também. E as ilustrações são em coloridinho. Então, acho que é uma edição muito bacana também pra quem quer conhecer a história original, a história clássica. E esse eu ainda não li, mas também morro de vontade, gente. Ai, tantos livros maravilhosos. Eu não sei nem por qual começar, sério. Juro pra vocês que... Cadê tempo pra eu conseguir ler todos esses livros, né? Esse aqui é o Cão dos Baysque Review, do Arthur Conan Doyle. Eu nunca li nada do autor, gente. Vocês podem, né, me criticar aí nos comentários. Tenho certeza que vocês vão falar pra eu ler pra ontem. E eu morro de vontade de ler, sim. Mas ainda não tive oportunidade. Nessa correria louca, eu ainda não consegui pegar nenhum livro dele pra ler. E como eu tenho esse aqui, é muito provável que eu vá ler esse aqui, né. Vai começar a ler qualquer coisa do autor por esse livro. E esse aqui, como eu tô mostrando pra vocês, também tem ilustrações, né. Então é uma edição bem bonitinha, bem legal pra quem quer ler alguma coisa do autor. E eu sei que tem vários outros livros do autor publicados pela Zahar nessa edição. Então é super legal pra colecionar também, né. Tenho aqui essa edição de Peter Pan, do J.M. Berry. Esse aqui eu li, acho que ano passado, ano retrasado, pro Vórtice Fantástico até. Eu amei, sinceramente, gente. Achei maravilhoso. E realmente é uma história que já me cativava desde criança, assim, por conta da adaptação, né, pra animação mesmo. Então eu acho maravilhosa a história. Muito linda. E essa edição aqui não tem ilustrações, mas a qualidade segue a mesma da página, né, da diagramação em si. Então continua sendo uma edição muito confortável pra ler esse livro. Recebi recentemente esse aqui, que é o Edipo Rei, do Sófocles. E eu fiquei super curiosa, porque eu nunca li em uma tragédia grega. E teatro eu só li Shakespeare mesmo. Então eu fiquei com muita vontade de ler esse livro. Ele parece ser bem legal. E todo mundo que já leu, super recomenda, assim. Eu recebi muitos comentários quando eu mostrei esse livro aqui num book haul. Então esse aqui também precisa ir pras minhas próximas leituras aí, né, pra minha lista infinita de próximas leituras. E parece ser um livro muito bacana. Tenho aqui também essa edição do Mágico de Oz, do L. Frank Baum. E esse aqui eu já li também. Eu adoro a história do Mágico de Oz. É uma das minhas favoritas também. Eu sei que nem todo mundo gosta, né. Existe aquela coisa de quem ama e quem vê graça ou não gosta tanto assim. Mas eu sou apaixonada. Eu acho que talvez seja porque eu assisti primeiro as adaptações, né, pro cinema. E aí eu fiquei apaixonada. E aí depois eu fui ler a história, mas eu já adorava, né. Então assim, foi bem mais fácil pra mim gostar do livro. E esse livro, como vocês estão vendo também, tem várias ilustrações, né. Essa ediçãozinha é uma gracinha. E eles fazem as edições combinando mesmo com a história, né. Então aqui o design tem tudo a ver com a história. Aqui a gente tem a Yellow Brick Road, que é a estrada de tijolinhos amarelos da história, né. Então tá super linda essa edição também. Tem esse aqui também do Júlio Verne, que é A Ilha Misteriosa. E esse aqui eu nunca li. Eu tenho vontade, mas esse aqui eu não sei realmente, falando aqui sinceramente com vocês, quando que eu vou conseguir encaixar nas minhas leituras. Porque ele é bem grande. E como vocês podem ver, a fonte, ela é do mesmo tamanho das outras. Mas aqui eu tenho a impressão de que é muita coisa escrita, né. É muito texto. Então eu não sei exatamente quando que eu vou conseguir colocar aí na minha lista de leituras. Mas ele também tem ilustrações, ó. Como vocês podem ver, também tem algumas ilustrações. Então é uma edição toda especial também. Quem tiver lido, inclusive, me conte aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês recomendam esse livro. Porque eu li só uns dois ou três do Júlio Verne. Gostei de alguns mais do que outros. Então eu fico meio assim, sempre com o pé atrás se eu leio ou não algum livro novo dele. Esse aqui, por exemplo, foi um dos livros do Júlio Verne que eu li e não gostei tanto assim. O 20.000 Legos Submarinas. Eu achei interessante a história, o contexto e tal. Acho que foi uma leitura que valeu a pena, apesar de tudo isso. Mas eu achei a mais arrastada do Júlio Verne que eu li até hoje. Então foi a que eu menos gostei das que eu li. Porém, essa foi uma leitura que a gente fez pro Vórtice Fantástico. Né, eu acho que ano passado, ou retrasado. Então o legal foi que depois da leitura a gente pôde discutir mais sobre o livro. Eu acabei até gostando mais do livro depois das discussões. Mas é uma edição bem legal também, ó. Tem várias ilustrações. Toda combinandinha também, com design, toda linda. E é uma edição de bolso de luxo, como eu falei com vocês. Todas essas são edições, assim, bem caprichadas de bolso. Pra quem quer optar por um livro de bolso e não por um livro maior e tal. Um livro mais prático, talvez, pra carregar na bolsa e tudo mais. Agora mostrando pra vocês as edições comentadas da Zahar. Eu tenho essa aqui do Morro dos Ventos Uivantes. Que é uma edição muito legal do livro. Eu não li nessa aqui, porque eu li, na verdade, no original. Primeira vez que eu li esse livro. Mas eu tenho muita vontade de fazer uma releitura nessa edição. Porque é uma edição comentada, como eu falei pra vocês. Então, tem muitos extras. Tem coisas que vão, com certeza, agregar a leitura. Então, a gente tem muitas notas de rodapé que ajudam mesmo a compreender melhor o contexto da época. Enfim, as referências que o livro faz. Então, eu acho isso super legal. E eu tenho muita vontade de reler o livro nessa edição aqui. Eu tenho essa edição aqui também, da Mary Poppins, da P. L. Travers. É uma edição, como eu falei pra vocês. Todas essas que eu tô mostrando, são comentadas e ilustradas. Porém, eu não li esse livro nessa edição. Porque não tinha sido lançada ainda pela Zahar. Eu li numa edição da Cossack na Ife, que não tá mais disponível, né. Então, na época, eu comprei e dei sorte. Adquiri aquela da Cossack. Mas, algum tempo depois, eu recebi essa aqui da Zahar. Que também tá muito linda. E tem esses comentários, que como eu falei com vocês. Fazem toda a diferença, assim, na leitura, né. Na experiência de leitura que a gente tem. Então, aqui a gente tem também as ilustrações, que são super legais. E as notas de rodapé, os comentários, né. Então, acho que essa edição também é uma boa escolha. Se vocês forem ler esse livro. Porque eu acho que a gente não consegue encontrar mais no mercado. Outras edições de Mary Poppins atuais. Então, essa aqui é uma excelente opção. Outro livro que eu tenho em edição comentada. É O Homem Invisível, do H. Wells. Eu li esse livro pro Vórtice Fantástico também, há algum tempo. E não gostei tanto assim da história, gente. Eu achei interessante, porque eu já conhecia, né, a temática, assim, da adaptação pro cinema. Mas a leitura, por si só, não foi suficiente pra me fazer, sei lá, gostar mais ainda da história, né. Eu acho que não me cativou tanto assim. Ai, meu Deus, tem uma orelha aqui. O personagem em si desse livro, o personagem principal, não me cativou. Eu não achei, assim, tão interessante. Eu acho que faltou alguma coisa, sabe. O livro ficou meio que devendo alguma coisa pro leitor. Mas aí vai de leitor pra leitor, né, vocês sabem que opinião é assim mesmo. Eu tenho certeza que tem pessoas aí que amam esse livro. Mas pra mim não foi tão, tão interessante quanto eu esperava. Acho que eu tava com muitas expectativas. Mas a edição, como eu falei pra vocês, assim como todas as outras, é maravilhosa. Então, vale super a pena se vocês estiverem afim de ler esse livro. Esse aqui é um outro livro do Júlio Verne que eu já li. A Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas eu não li nessa edição, porque na época não tinha sido lançada ainda. Li numa outra edição bem simplesinha mesmo. Queria muito ter lido nessa, porque olha só que maravilhosa também, né. Tem as ilustrações, toda caprichada. É muito linda mesmo. Então, com certeza, eu teria gostado ainda mais da leitura, tenho certeza. Se eu tivesse lido nessa aqui, até porque ela tem os comentários. Que, como eu falei pra vocês, ajudam muito, né. Mas é uma edição sensacional. Adorei essa diagramação dela. Ficou toda bonitinha, toda combinando com a história. Então, gostei pra caramba também. Esse aqui eu recebi também não faz muito tempo. É o Mitos Gregos, Histórias Extraordinárias de Heróis, Deuses e Monstros para Jovens Leitores. É uma edição ilustrada também, do Nathaniel Hawthorne. E eu achei lindo, gente. Sinceramente, essa aqui tá muito bonita mesmo. Achei lindas as ilustrações, né. As cores utilizadas aqui também, ó. Olha que linda essa folha de guarda. E como eu falei pra vocês, ela também tem ilustrações e coloridas. Olha só que lindo, gente. Eu acho sensacional. E esse livro é um que eu tô, assim, louca pra ler também, desde que chegou. E eu acho que chegou já tem alguns meses ou um pouco mais do que isso. Quase um ano e eu ainda não consegui ler, gente. Mas olha que edição maravilhosa. Essa aqui tá, assim, de babar mesmo, né. Olha, gente. Tá linda demais. Tenho também essa outra edição aqui de Frankenstein, da Mary Shelley. Eu tenho outras na estante. Talvez vocês tenham visto isso na Bookshelf Tour. Vou deixar o link aí nos cards pra quem não assistiu. Então, eu tenho outras edições, mas essa também tá muito linda. Ela tem uma paleta de cores, assim, bem bonita. E toda combinando aqui, né, como eu falei pra vocês, eles fazem um trabalho bem bonito, bem completo, né, nas edições. E essa edição não tem ilustrações. Porém, como eu falei pra vocês, tem os comentários também. Então, ajuda muito na hora da leitura. Agora, essa edição aqui, gente, tá muito linda também. Tô babando em todas, né. Mas essa também é maravilhosa. Esse é o Corcunda de Notre Dame, do Vitor Hugo. E tá numa edição, gente, muito linda. Eu amei as cores, amei toda a edição em si. Aqui por dentro também, ela tá bem bonita, ó. Bem bonitinha. E tem também aqui, como vocês estão vendo, as ilustrações. É comentada. Enfim, não tem muito o que falar, né. Maravilhosa. Eu não li esse livro ainda, mas tenho muita, muita vontade de ler. Então, se vocês já tiverem lido, inclusive, deixem aí nos comentários pra eu saber. Porque esse é um dos que eu tenho muita, muita vontade de ler, assim. Tipo, pra ontem mesmo. E eu tenho também esse aqui, que é do Alexander Dimar, que é As Aventuras de Robin Hood. Também tá lindíssima. Eu acho que super combinou esses tons de verde aqui, né, pra história. Porque tem realmente tudo a ver. E olha só, gente, essa folha de guarda. Lindíssima também. Ai, babo demais, né, nessas edições. Esse aqui também, pelo que eu tô vendo aqui, não tem as ilustrações. Infelizmente, porque eu acho que ia ficar lindo, né. Mas é uma edição também comentada. E é uma edição muito bacana também desse livro. E eu tenho esse outro livro aqui também, do Alexander Dimar. Que é Os Três Mosqueteiros, né. Super mega clássico aí. Todo mundo já ouviu falar. Pelo menos já assistiu alguma adaptação, né, dessa história em si. E essa edição tá muito linda também. Olha só, gente. Tá linda demais. Eu tenho muita vontade de ler esse aqui também. Mais um aí pra minha lista. Quilométrica infinita de livros pra ler. E ele tá muito lindo, gente. Olha as ilustrações. Que coisa mais linda. Tá muito bacana essa edição também. E deixa eu mostrar também essa última página dele aqui, nesse outro lado da folha de guarda. Porque é diferente daquele primeiro. Bem lindo também. E eu tenho outra edição aqui também, que na verdade é a continuação desse livro. Que é esse aqui, o 20 anos depois. A continuação de Os Três Mosqueteiros. Eu nem sabia que tinha continuação, né, até eu receber esse livro mesmo. Então, essa aqui vai ser a continuação daquele livro. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu fiquei super feliz em saber porquê, né. Mais um livro do Alexander Dimar aqui pra minha coleção. Também com ilustrações lindas. E é mais um aí pra minha lista infinita. Pera aí, eu achei uma ilustração mó bonita aqui. Só um minuto. Aqui, olha gente, que lindo. Amei demais essas edições. Estão aqui na minha coleção. E eu espero muito conseguir ler assim que possível. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer a minha coleção de livros da Zahar. Se vocês também colecionam livros da Zahar, deixa aí nos comentários pra eu saber. Se tem algum livro especial na coleção de vocês. Ou algum livro que vocês ainda querem adquirir pra coleção de vocês. E também se tem algum livro desses aqui que vocês querem que tenha resenha no canal. Ou que a gente possa fazer alguma leitura conjunta, né. Então deixa tudo aí nos comentários pra eu saber. E não se esqueça também de deixar o seu curtir nesse vídeo. Que ajuda muito na divulgação da nuvem literária. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.